Ai meu olho, eita, pega a Samanta, não deixa ela tomar não Sam, segura a Samanta, é sua, é sua meia filha, é sua, pega, você tá falando com ela, toma Sam, toma Sam, é sua filha, é sua, é sua, de bichão, toma, toma. Vou botar no focinho, amor, no focinho, pega, ô agora pegou, focinho, você resolveu brincar quando ela já tá cansada?